Você sabia que há 100 anos atrás, nascia o ator mexicano Ramon Valdez, o Seu Madruga? Ele nasceu no dia 2 de setembro de 1923, na cidade do México, no México. Ele faleceu em 9 de agosto de 1988, na cidade do México. Dom Ramon Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castilho, mais conhecido como Ramon Valdez, é hoje um verdadeiro ícone. O ator viveu por mais de 10 anos o personagem Seu Madruga, Dom Ramon na versão original. No seriado Chaves, é o Chavo de Ocho, transformando-se em uma verdadeira celebridade tanto no México, sua terra natal, quanto em outros diversos países pelo mundo afora. Apesar de ser prontamente associado ao Seu Madruga, Os personagens variados de Chapolin no Brasil, Ramon Valdez atuou em mais de 50 filmes ao longo de sua carreira. Calabacitas Ternas, em 1949, foi o primeiro filme com Ramon Valdez e sua performance está impecável na época com 26 anos de idade. Sonido Chaves